O que é você, Isabel, para gratinar? Ah, eu tenho que ficar uns 45 minutos. Não pode ser muito alto, porque eu tenho que ferver lá dentro. Tem que, além de tudo, cozinhar. Coloca mais azeite. Você vê que o azeite, não tem economia no azeite, hein? É azeite do azeite do bom, hein? Do azeite português. Agora, vai para o forno. E está aqui, ó. Essa aqui acabou de sair do forno. Está em forno, uma bacalhoada de verdade. Nós montamos aqui, né? Então, você vê a diferença. No final, no final, dá essa coisa bonita, né? Que você olha e fica assim, eu quero comer. Ela fica olhando para você, você olhando para ela. E ela falando para você, me come. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos comê-la. Vamos sentar aqui agora e vamos comer. Vocês aí que estão de olho na band, infelizmente, só indo ao City Bar. Não é? Bom, bacalhau servido, chegou a hora de saborear esse prato. E eu disse para muita gente que seria uma especialidade saborosíssima nessa sexta-feira santa. A gente está com par de um bom azeite, Zé. Mostra a tampinha do azeite aqui. Nós vamos fechar a imagem, Sardelli. Porque todo azeite português é... Tem que ter este símbolo, que é a bandeira do meu país. É o símbolo de Portugal. É talvez uma coisa mais... Para todos nós portugueses, mas é a bandeira do Portugal. Muita gente pode pensar, o bacalhau tem que ser sofisticado. Não tem nada de sofisticação, né, Zé? O mais simples possível. É, eu acho que o prato simples, ele é... Ele tem que ser saboroso. Que é, graças a Deus, isso que acontece aqui no City Bar. Nós estamos... Vamos começar aqui a saborear este delicioso prato que é o bacalhau. Esta suculenta bacalhoada à portuguesa, né? Preparada pela nossa cozinha. Bom, não é só na sexta-feira santa. Tem gente que come bacalhau no sábado. Come no domingo de Páscoa. Bacalhau não tem data. Está aqui a equipe do Brasil Urgente, que vai saborear isso aqui hoje. E olha, daqui a pouquinho a gente volta com mais para você... Aqui nesse Brasil Urgente, para Campinas e região. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Bate o pé, faça assim como eu. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Muito bem. Água na boca, realmente, esse processo praticamente artesanal da confecção dessa receita de bacalhau que você acompanhou aqui com o Salomão e toda a equipe do Brasil Urgente, fazendo ali no City Bar, né? Uma receita de bacalhau. E a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer muito a sua companhia. Vem chegando aí o Datena com o Brasil Urgente para todo o Brasil, a partir de São Paulo. Obrigado pela companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho